Rapaziada, é o seguinte, estou aqui agora na minha casa nova, que inclusive tá sendo mostrado aí pra vocês, olha isso mano, essa é a minha casa nova, tem um jardim aqui do lado com uma janelona grandona, tem a varanda ali, lembrando que olha isso mano, isso aqui tudo vai ser pintado ainda tá? Então estamos aqui, mas tudo ainda tá sendo arrumado pra gente tá aqui, o piso, a gente vai trocar várias coisas, inclusive olha quem já tá aqui mano, vocês reconhecem? É o Ted e o Mike, já estão aqui só esperando ó, eu vou entrar por dentro, vocês vão ver a área gigantesca que eles têm tá? Mas ainda bem ter essa porta fechada pra eles não saírem pra rua né? Porque na verdade eles já fugiram uma vez, mas ainda bem que a gente conseguiu encontrar. Entrando aqui pela porta, temos a nossa sala mano, olha que delícia, vou até fechar porque a cortina aqui tá ficando louca. Temos aqui a nossa sala, a Nathalia já até montou uma árvore de Natal ali ó, tem o lustre aqui também bem bonito que vem lá do alto, olha o tamanho do teto mano. Temos aqui uma lareira, só que de noite fica mais brilhante tá gente, é bem mais legal, mas enfim, é uma lareira que esquenta de verdade. A nossa sala, que a gente ainda vai colocar muita coisa, aqui vai vir uma mesa de jantar bonita, vamos colocar várias decorações. Então assim, o imóvel ainda não tá pronto tá? Mas como eu tenho que fazer esse vídeo pra vocês, vou mostrar assim mesmo e é bom que vocês vão ver na evolução dele junto com a gente. Pra cá temos o quarto meio da Nathalia mano, que eu vou deixar pro final tá? Não vou mostrar agora, aqui tem... Nathalia tá passando ali, que susto você me deu? Um ano antes de vocês chegarem aqui. Tá, tá bom. É, aqui temos o banheiro né, o banheiro social que as pessoas vão usar quando tiverem uma festa, alguma coisa. Vou deixar essa área pra depois, Nathalia tá passando correndo ali. Amor, você tá querendo me assustar? Me fala aqui de uma vez. Claro que não né, eu tô querendo arrumar pra galera chegar. É, mas você tá me assustando tá? Inclusive aqui ó, aqui... Bagunça que é essa mano? Aqui as coisas do quarto, porque assim gente, a gente mudou muito recente. E aí, não tem como desfazer todas as caixas que a gente fez em quatro semanas e em dois dias. Blá, 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 blá. Gente, tá tudo arrumado, entendeu? Aqui tem uma bagunça toda, olha isso, computador, mesa de computador, isso não vai ficar aqui, tá? A gente vai tirar esse painel todo, isso aqui vai virar um estúdio gigantesco. Ali tem um banheiro que a Nathalia já tá usando, você vai fazer pipi? Pode fazer, pode fazer pipi. Tchau, faz pipi. Pronto, tá fazendo pipi. Aqui é o escritório, olha só, que vai ser montada aqui mesa, vai ser montada um monte de coisa. Olha isso, essa mesa é gigante, não parece, mas ela é gigante. E ela vai ficar aqui, ó, bem aqui. E aí as cadeiras, e aí quem for trabalhar de computador, alguma coisa, vai ficar aqui. Enquanto aqui a gente vai gravar vídeos. Sim, eu acho que só essa parte do escritório é o tamanho do nosso antigo estúdio. É, mas também não precisa ofender, né? Aqui é o primeiro quarto de hóspedes, tá? Aqui é onde um convidado vai dormir e tudo mais. Olha que bonitinho, mano. Tem a vista pra um pé de, eu acho que isso aqui é um pé de goiaba. Ou de goiaba ou de maçã, mas eu acho que é de goiaba. Então, sei lá, a pessoa pode estar aqui, aí vai vir, vai pegar uma goiabinha, vai comer goiabinha. E vai ficar feliz. E sim, isso aqui é uma suíte. É uma suíte, tem aqui uma pia e tudo mais. Tem um banheiro, né, um chuveiro e tudo mais pra quem quiser tomar um banho. E dá pra outra suíte, que é outro quarto de hóspedes, que eu não tenho nada pronto, né, meu amor? Esse não, esse a gente não deu pra tirar as coisas e arrumar. É, não fomos tão rápidos assim. Mas o quarto é igual o outro, tá ligado? Ali tá a sala, virando aqui pra esse lugar aqui, ó. Tem a área gourmet. Olha só, é uma área gourmet interna, né? Tem a externa e tem a interna. Essa aqui é a interna, tem um copo de plástico. A gente podia ter tirado esse copo aqui pra ficar mais bonito, hein? Enfim, essa é a área gourmet. Tem essa mesa aqui bonita de madeira maciça, que a gente pode usar pra fazer um buffet e tudo mais. Temos aqui fogão, temos o filtro que a gente ainda não instalou, vamos instalar. Churrasqueira pra fazer um churrasquinho. Não sei vocês, mas eu amo churrasco. Uma sala gostosa pra ficar e tudo mais, quando tiver uma festinha, um churrasquinho. Uma mesa grandinha pra oito, nove lugares aqui. Temos aqui um lugarzinho pra colocar algumas refrigerantes, algumas águas e tudo mais, pra ficar gelada na hora do churrasco. Uma TV. Porque a gente gosta de fazer um cineminha. Olha, inclusive, quem tá me esperando aqui fora, mano? Olha que bonitinho, mano. Ei, filho. Ei. Você já tá aqui? Vem cá, vem cá. Ted, vem cá. Vem cá, Mike. Ó. Inclusive, mano, tenho que mostrar pra vocês. Olha isso. Aqui é um pé de Romã. E ele caiu. Ele caiu e já tá vindo o jardineiro pra subir ele de novo. E ali é onde os cachorros estavam, tá ligado? Descendo por aqui, a gente tem a área de piscina, né? Ó. Não reparem que a piscina tá toda suja, tá, mano? Quanto vocês me pagam pra eu pular nessa piscina agora? Olha como que ela tá suja, mano. Vou pular, hein? Vou pular, hein? 3, 2, 1. Não vou pular nessa piscina suja de jeito nenhum. Tem uma mesinha aqui gostosa. Tem uns vasos ali. Ali a gente ainda vai limpar, vai renovar aquela área ali pra gente poder usar como uma área externa. Aqui também a gente vai arrumar esse jardim, né? Pra ficar bonitinho. Porque tem terra bem ali. E aqui atrás, mano, olha essa área que delícia. É uma área cheia de grama, tá ligado? Dá pra fazer muita coisa aqui e ainda vai lá pra trás. E tem uma duchinha aqui também. A gente tava usando a mangueira pra limpar as coisas, mas enfim. Isso aqui, inclusive, atrás da nossa casa, é uma floresta. É literalmente uma floresta. Uma floresta de verdade. Uma floresta gigante, tá ligado? Tem uma lagoa aqui perto, gigante também. Mano, tem muita coisa, tá ligado? Depois eu quero ver com vocês se vocês animam se aventurar nessa floresta comigo. Mano, eu vou entrar nessa floresta e vou ver. Eu já vi tanto animal aí. Sério, eu já vi muito animal nessa floresta. Eu já vi águia, gavião. Já vi até um tigre, tá? E eu não tô mentindo. Mano, aqui, ó, saindo dessa área, tem essa área aqui de trás da casa. Que, de trás não, é do lado. Que tem isso aqui, que se não me engano é um pé de maçã, mas eu posso estar errado. Ou isso aqui é um pé de maçã? Não sei. Eu sei que eu tenho que cuidar um pouco mais dessas árvores. Mas eu acabei de chegar na casa, tá? Não deu tempo ainda. Elas já estavam assim quando eu cheguei. Aqui é um pé de goiaba. Olha que da hora, mano. Vai dar muita goiaba aqui. E aqui de limão. Olha só. Inclusive tem um limão nascendo aqui, ó. Tá pequeno ainda, mas vai crescer. Vai crescer, vai ficar grande. Caraca, olha o tamanho desse limão aqui, mano. Duvida que eu coma esse limão? Eu vou comer, ó. Só de morder isso aqui é azedo, mano. Não sei por que eu fiz isso também. Pra que eu fiz isso? Mano, voltei aqui pra dentro porque eu esqueci de mostrar a cozinha. Aqui está a cozinha, mano. Olha isso. Essa é a nossa cozinha. Estamos arrumando ainda, tá, gente? Não fica me zoando. Aqui tem o micro-ondas, o fogão. Aqui tem uma área onde a gente tá guardando algumas coisas, né? Vamos arrumar ainda. Tem um negócio de café. Tem um negócio aqui de torrada. Tem uns copos também. Copos descartáveis. Enfim. Tem muita coisa aqui acontecendo. Aqui, essa área eu tô até com um pouco de vergonha. Isso aqui é uma dispensa que a gente pode guardar comida. Isso aqui é um banheiro que pode atender que é a área de lavanderia, né? Que eu acho que chama isso. Isso aqui é pra lavar as roupas da Natália que fica tudo suja. A minha não fica suja porque eu não sujo roupa. Isso aqui é pra lavar louça, né? Pra lavar copo que a gente vai tomar água, tomar refrigerante. Tomar leite, tomar suco, tomar chá, tomar um monte de coisa. Inclusive, mano, aqui a gente vai fazer uma mini academiazinha, tá ligado? Não tá pronta, a gente vai colocar um piso emborrachado aqui e tal. Vai ficar da hora. Não é uma academia, academia, não. Mas é um espaçozinho pra gente guardar as coisas de academia. E agora, mano, falta a parte principal da casa. Que é o nosso quarto, né? Vou mostrar lá pra vocês porque, tipo assim, essa escada aqui só vai subir quem for pro nosso quarto. Ou seja, só a gente, né? Só tem nosso quarto aqui em cima e uma sala íntima. Que chama... Eu fiquei sabendo desse nome. É uma sala que é só nossa. Chegamos aqui na parte de cima. Olha só, tem um cineminha aqui que não tem ainda televisão, né? Temos um banheiro pra quem estiver assistindo um filmezinho. Que no caso vai ser só a gente, ninguém vai subir aqui. Aqui só tem caixa por enquanto, mas a gente vai fazer um closet aqui. Porque é a entrada do nosso quarto, mano. Bem-vindos ao nosso quarto. Ó, a cabeceira a gente ainda não instalou, tá? Então vai ter um LED ali, vai ser bem bonito. A gente vai arrumar muito isso aqui ainda. Aqui estão nossas poltronas que ficavam na sala. Não sei se vocês lembram, mas... O que é isso aqui? Tem um copo aqui também, mano. Quem tá espalhando copo pela casa, hein? Enfim, esse é o nosso quarto. Por enquanto é só isso, né? A gente vai fazer aqui como se fosse uma salinha de estar. Vamos colocar aqui um negocinho aquele de sentar na frente da cama. Vamos colocar aqui uma televisão aqui em cima. Mano, tem muita coisa pra fazer aqui ainda, tá ligado? E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso banheiro. Na verdade, isso aqui pode ser considerado uma sala de banho, né? Porque olha o tamanho, mano. É um banheirão, tá ligado? Aqui fica a parte separada, né? Pra você fazer suas necessidades. Vocês já sabem quais são. Não preciso ficar citando aqui. Vamos até fechar? Porque aí o cheirinho fica... Era pra fechar. Fecha! Eu acho que essa porta tá me desafiando. Fecha! Olha esse banheiro, mano. Nós temos aqui o que vocês conseguem perceber. Uma banheira de hidromassagem. Sim, temos uma banheira de hidromassagem. Eu sei o que é uma banheira de hidromassagem. E agora eu tenho. Eu posso simplesmente entrar aqui e nadar com água quente. Temos também um chuveiro. Mano, sério. Eu tenho que mostrar esse chuveiro. Esse chuveiro é maravilhoso, mano. Olha que chuveiro bonito. E ele é muito bom, tá? A ducha dele é forte. É um... Ah, e sei lá. Não sei por que eu tô falando do chuveiro, mas olha. Tem essa duchinha aqui também bem legal pra limpar, sei lá. O cabelo? Enfim. Acho que eu não deveria ter pisado aqui. Porque agora o meu chinelo tá molhado. E vai sujar todo o chão e a Natália vai me xingar. Mas enfim. Aqui é o resto do banheiro, né? Tem aqui o espelho. Eu. Eu tô aparecendo. Oi. Ainda não arrumamos isso aqui, tá, gente? Não reparem em nada disso. Mas esse, por enquanto, é o nosso quarto. Aqui, mano, tem uma varanda. Eu não quero mostrar ainda. Não sei, velho. É porque a varanda ainda não tá muito limpa, tá ligado? A gente ainda tem que limpar. A gente vai vir com um negócio de pressão. Tirar tudo que tá aqui. Ah, mas eu vou mostrar mesmo assim. Não tô nem aí. Vem cá. Essa é a nossa varanda, mano. Essa é a nossa varanda. Bem gostosa. A gente consegue ver a lagoa, ó. Com alguns barcos ali e tudo mais. Inclusive, a gente vai depois ali dar uma nadada, tá? A gente vai andar de stand-up, de bote, de tudo. Aqui nós temos a rua, né? Isso aqui, pra quem não sabe. É um condomínio fechado. Então, é bem seguro e tudo mais. Esse aqui é bem gostoso também. É muito calmo. Mano, isso aqui à noite não faz barulho nenhum. Vocês lembram do barulho que era lá em casa, né? Da rua. Pois é, aqui não faz. Isso é uma praça bem gostosa que tem, inclusive, uma árvore de Natal gigante ali. E à noite, mano, vocês não têm noção de como que fica essa árvore de Natal. Fica muito linda. Enfim, tem isso, né? Esse é o condomínio. Enfim, mano. Essa é a nossa casa nova. O que é que foi, irmão? Ih, o Natal tá gritando. O que é que é? O Teddy sumiu. Como assim, o Teddy sumiu? Não sei. Eu acho que eu deixei o portão aberto que ele desapareceu. Ah, meu bem. Eu tava mostrando a casa aqui. Tá, o Mike tá aí, né? Não, o Mike tá. Tá, então vai. Vamos ver se a gente acha ele. Tá, você deixou o portão aberto por aqui? Não, meu velho. O portão da rua. O que fica lá do lado? Sim. Tá, então vamos pegar o carro e vamos sair pela rua procurando. O bom é que aqui é o condomínio e ele não vai estar muito longe. Ai, meu Deus. Beleza, vamos entrar aqui no carro. E, amor, vamos sair pelo condomínio, então, procurando o Teddy, velho. Mano, sério, amor, a gente tem que tomar cuidado pra não deixar a porta aberta, velho. O portãozinho ali é aberto, porque senão os cachorros fogem sempre. Sim, eu esqueci. Eu esqueci que eles são fujões. Tá, olha pra todos os ângulos aí, todos os lados, procurando, tá? Tá. E se eles forem em direção à lagoa? Ah, meu bem, eu já acho que eles viraram pra cá. Tá, meu bem, vamos pelo seu lado, então. Ai, meu Deus. Procura, procura eles. Teddy. Teddy, Mike. Ai, mano. Nos primeiros dias aqui na casa e o Teddy já foge, isso não era pra acontecer não, amor. Será que ele foi pra casa de alguém? Pode ser, porque outras pessoas têm cachorros. Teddy, Mike, cadê vocês? Ai, meu Deus. Ai, meu bem, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar procurando. Olha ali. Eles podem estar nessas partes de matinho assim, ó. Realmente. Ou então podem estar até dentro dessas lixeiras. Tá vendo que tem um negócio de lixo aqui? Amor, isso é muito alto. Tudo bem, meu bem, mas eles podem estar em qualquer lugar desses. Quem subiu foi o Teddy e o Mike ou foi só o Teddy? Só o Teddy. Ah, entendi. Meu bem, é o seguinte. Eu acho melhor a gente voltar pra casa e acionar os seguranças pra eles irem atrás dos cachorros. É verdade. Tem a segurança do condomínio que eles são extremamente eficientes. Eles podem muito bem pegar o cachorro e levar lá pra casa, né? Pois é, meu bem. Vamos logo. Tá, vamos pra casa correndo então. Mano, chegamos em casa. A Natália já tá ligando lá na portaria pra gente avisar. Deixa eu ver se pelo menos o Mike tá bem, porque o Mike quando fica sem o Teddy, ele fica meio triste, tá ligado? Mike, vem cá, vem. Uai, Teddy? Mike? Tá os dois aqui? Pera, mas não faz sentido. Vem cá. Amor? Mano, vocês dois estão aqui? A Natália falou que você tinha fugido, Teddy. Eu tô achando que o Teddy só escondeu em algum lugar e deu esse susto na gente. Você me deu um susto, cara. A gente saiu atrás de você pelo condomínio inteiro. Mike, por que você não avisou que seu irmão tava aqui com você? Caramba, mano. Que susto que eu tomei. Agora você tá vindo me abraçar, né? Sério mesmo? Não me dá susto assim mais não. Ai, rapaziada. É, era pra ser um tour pela casa nova aqui, né? Mas pelo visto a gente passou por um susto aqui agora. É bom saber. É bom ter se tomado esse susto, porque a gente toma mais cuidado na hora de deixar o portão aberto ou alguma coisa assim, tá ligado? Ainda bem que você tá aqui, filho. Eu tava com tanta saudade. Sério, eu já tava ficando com muita saudade lembrando os momentos com ele. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham curtido a casa. Vai ter muito vídeo legal aqui, mano. Muito vídeo legal. Tem muita coisa pra gente fazer. Acompanhe a gente aí agora nessa nova saga. Eu vou chamar muito convidado, tá? Eu vou chamar o Enaldo pra vir pra cá. Eu vou chamar o Vini. Eu vou chamar um monte de gente. Marcelinho. Vai ter um monte de gente aqui pra zoar com a gente. Pra fazer vídeo com a gente. Fechou? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti